Pelas redes sociais, o Jacuipense da Bahia confirmou a venda do volante Newton para o Botafogo, conforme antecipado pelo Fogão Net. O jogador estava emprestado pelo Glorioso até dezembro de 2023, mas agradou e está com a delegação na pré-temporada em Itu. Atleta oriundo da base do Jacuipense, Newton foi vendido ao Botafogo. O meia de 23 anos estava emprestado ao Clube Carioca, desde agosto de 2022, e foi negociado em definitivo para o Botafogo, informou o Clube Baiano. O Botafogo exerceu o direito de compra de 70% dos direitos econômicos de Newton junto ao Jacuipense, por 1,2 milhão de reais, e o volante de 23 anos assinou contrato de quatro temporadas válido até 2027. Compartilhe sua opinião nos comentários, e se você gostou do nosso conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade sobre o Glorioso. E aí E aí